A Bola Lampara está no ar pra você que acompanha através do meu canal no Youtube, se inscreva aqui no canal do Fred Júnior, toda semana tem uma entrevista inédita pra você e essa semana, excepcionalmente, além de uma no canal do São Paulo, tem mais uma. Agora no meu canal no Youtube falando do assunto que por muitos anos eu venho falando, que é o Palmeiras e com muito prazer em receber o Saverio Orlandi, ele que é conselheiro do Palmeiras, convivi com o Saverio quando ele era diretor de futebol do clube, a gente fazendo a cobertura do dia a dia do Palmeiras, com algumas fumaças, outras dentando, uns momentos mais tranquilos, momentos mais complicados do Palmeiras, a gente sabe como que é a cobertura do dia a dia do Palmeiras, mas com muito prazer em receber o Saverio aqui. Eu tô na ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, muito obrigado a todos que permitiram que a Bola Não Para estivesse aqui pra gente poder fazer o programa pra vocês. Saverio, muito obrigado por receber o nosso convite, atender o nosso convite, bom revelo depois de tanto tempo, né Saverio? E tá tudo bem com você? Antes da gente começar, as perguntas mais propriamente ditas sobre o Palmeiras, que você é tão ligado aí à história do Palmeiras. Tudo bem, Saverio? Tudo jóia, Fred. Prazer. Obrigado. De novo. Não, eu agradeço muito o teu convite, pra mim é um prazer conversar com você aqui, até porque eu sou um postulante, um pré-candidato, nem candidato ainda propriamente oficializado eu sou, então ter uma oportunidade dessa pra bater um papo, trocar umas ideias, né, inclusive algumas coisas que eu penso e sobre tudo que eu preparei e venho tentando me preparar. Então, muito obrigado pelo convite, eu acho que vai ser bacana a gente tentar falar um pouquinho aí, é uma eleição que tá se avizinhando, né Fred? Sim. Nós estamos aí por três meses, tem o filtro agora no mês de outubro e aí depois no mês de novembro a eleição pelo associado, então é uma campanha aí tiro curto pro candidato que for escolhido, nós estamos por três meses basicamente. Legal. O Saverio então, vocês já perceberam, é postulante ao cargo de presidente do Palmeiras, pra ser candidato à presidência do Palmeiras, eu que aqui mesmo na SES, conversei com o Paulo Justo, que é um outro conselheiro, que se colocou como candidato. É, ele quer passar pelo filtro, tudo isso que o Saverio disse, ele participou aqui com a gente, já se colocando como uma terceira via. Aí eu coloco você como, Saverio? O Paulo Justo colocou que é a terceira via. A Leila Pereira lançou a candidatura agora, é a candidata da situação. Você seria da oposição, quarta via, o que seria, como que você colocaria essa parte, hein, Saverio? Olha, a Leila Pereira lançou nessa semana, oficializou a candidatura dela, que já era mais desesperado, então aí não se discute, né, nessa composição ampla que hoje reúne a situação e a atual gestão. Por parte da oposição, ou melhor dizendo, dessas forças que hoje se opõem à candidatura da Leila, porque é um grupo bastante heterogêneo, sabe, Fred? Então não é um grupo, é uma reunião de determinados grupos e de determinadas correntes do clube, que tem mostrado em um ou outro momento alguma coesão, e a mais recente foi agora na eleição do dia 21 de junho, em torno da candidatura do Mário Janine ao Conselho. Que foi até uma votação surpreendente. Bastante expressiva, né, mas que ela indicou, né, o que mesmo que tinha acontecido lá atrás, há dois anos atrás, por ocasião da sanção disciplinar para o Genaro, que o grupo houve uma unidade, uma aglutinação em torno de momentos aí pontuais, né, isso se reflete pelo número da votação. Mas, de todo modo, você tem, neste grupo, o pessoal ligado ao ex-presidente Paulo Nobre, ao próprio Genaro, que se candidatou na eleição passada, um outro grupo que é composto também por pessoas relacionadas ao ex-presidente Mustafa Contursi, que é um grupo também grande, que, com alguns conselheiros vitalícios, pessoal mais antigo, então com algumas ideias, né, é natural que nesse momento exista esse teste, né, essa tentativa... Os grupos são esses, Saavedra, desculpa cortar um pouquinho, os grupos são esses só para o pessoal que está, o público, o torcedor palmeirense, às vezes não acompanha tanto assim, eu, até explicando, eu sempre busquei mais esse lado de bastidores, a parte política, porque a gente viveu uma cobertura de clube já, eu peguei ainda antes, quando a gente tinha mais liberdade, mas depois a gente começou a ter mais dificuldade, eu optei para o lado de bastidor político para ter um a mais, um plus, uma forma de também você noticiar os bastidores do clube. Sempre fala muito, se fala, a oposição é o grupo do Paulo Nobre, que tem o Genaro, e o grupo do ex-presidente Mustafa Contursi, o grupo dos dois ex-presidentes, o Paulo Nobre de um lado, o Mustafa do outro. Tem mais alguém, tem um outro grupo que saia, o Vladimir Pescarmona era, antigamente tinha um grupo também, ele também faz parte desses polos da oposição aí? Não, hoje o Vladimir Pescarmona, representante de uma chapa, a UVB, a União de Branco, pela qual, inclusive, eu fui eleito em duas eleições, ele hoje faz parte da base que compõe a situação, então aqui não se discute. Quando a gente fala desses grupos, dessas forças contrárias, o grupo vai para reuni-los todos sobre um guarda-chuva, a oposição, você está falando basicamente do pessoal relacionado ao Mustafa, o pessoal do Paulo Nobre, alguns que fizeram parte da gestão dele, grupos que estão se formando, grupos ascendentes com companheiros novos, e alguns com representação até coletiva, então vou te dar um exemplo, por exemplo, o grupo Ocupa a Palestra, que é um grupo mais recente hoje, tem três conselheiros que fazem parte, então aí você tem, às vezes o pessoal fica um pouco melindrado com esse tipo de classificação, mas é importante porque ele serve de uma função didática, existem realmente subgrupos. E você tem que conversar com todos também, né? E conversar com todos. E aí você tem ainda, além disso, uma massa de pessoas que não estão ligadas diretamente a nenhum deles, e que tem por um ou outro motivo uma condição de dependência. Pode parecer um lugar comum, mas é verdade. É o meu caso, por exemplo. Eu não estou diretamente ligado a nenhum dos grupos, né? Porque até, tecnicamente, o mais comum é o grupo, né? A pessoa, a candidatura ser urgida pelo grupo e aí ela se posta a aceitação. Sim. Não é o meu caso. Então, em resposta à sua pergunta, eu não seria nem terceira, nem quarta, isso eu já deixei muito claro também pro pessoal. Não é novidade pras pessoas no clube? E aí não só as pessoas que compõem esse grupo amplo, tá? Esse grupo heterogêneo de oposição, até na própria situação e com tantas pessoas que eu converso e que vêm me indagar a respeito disso, né? Que eu tenho a pretensão de me candidatar à eleição do clube agora na eleição. Então, meu nome foi... eu coloquei meu nome na pedra, vamos dizer assim, tá? Eu quero. Eu quero ser, pra isso, me preparei, venho me preparando, é um processo que conta dois anos, eu diria se eu tiver que definir um e zero pra você, Fred, eu acho que o momento que eu perco a eleição pra presidência do COF em 2019, aí logo em seguida vem essa sanção disciplinar do Genaro, que eu fiz referência, e que nos magoou muito, e que eu inclusive fiz a defesa do Genaro e tal, naquele momento eu vi que havia um vácuo das lideranças, né? O Paulo abdicou a liderança dele, o Paulo se forjou um líder, depois de uma administração super exitosa, mas o fato é que ele abdicou dessa liderança. Ele abriu de ser conselheiro do clube, hoje ele não é conselheiro. Depois até pediu demissão do conselho, né? O que é uma pena, espero que num outro momento ele reencontre uma condição de voltar. O Mustafa ainda exerce essa liderança dele, então... Mas cada vez perdendo mais força. É, porque também é natural, o tempo vai passando, pessoas que eram ligadas e correligionários dele de primeira linha, de primeira ordem, infelizmente alguns não estão mais entre nós, então também vai à venda, é natural que isso ocorra, até com a ascensão de novas lideranças, né? Você vê, no próprio grupo do Paulo, na eleição de 27 de fevereiro, tiveram conselheiros muito bem votados, então são nomes que vão se fortalecendo. E eu coloquei meu nome na pedra, nessa condição. Agora, sempre falei também, porque eu venho conversando com todos, com o grupo, através de algumas interlocuções, mas eu falo com todo mundo, mesmo do grupo do Mustafa e tal, na minha visão, Fred, haveria de ocorrer um consenso entre essas forças para o lançamento de uma candidatura única, que reunisse também outras tendências, né? Você tem a condição na composição de uma chapa, mas eu não vejo um outro caminho. Eu até disse assim, se não houver consenso em torno do meu nome, algo totalmente natural, né? Totalmente aceita, todo mundo, ninguém tem unanimidade, todo mundo tem as suas restrições, mas que eu não seria, nessa hipótese, uma terceira via, não vejo esse caminho. Você não sairia porque, ah, não me escolheram, mas eu vou sair para o outro. Não, não sairia, poderia até fazer um processo de garimpagem individual para tentar reunir o número do filtro. 42. 42, 45 com segurança. Só para explicar um pouquinho, né? É sempre bom explicar, antes dele sair candidato para a Assembleia Geral de Sócios, que os sócios votam para a presidência do Palmeiras, o conselheiro tem que passar pelo filtro do conselho. É necessário em torno de 42 votos para que o nome dele seja aprovado, para que ele possa se lançar candidato oficialmente pela Assembleia. Exatamente, Fred. Essa é a quarta eleição, após a mudança estatutária, que definiu a eleição da diretoria executiva pelo associado do clube de forma direta. E aí existe essa previsão de uma validação pelo conselho deliberativo sobre a chapa, não só sobre o candidato individual, sobre a chapa. Tem que ser a chapa, presidente e quatro vices. Isso. Que é um processo natural, um processo de muitas organizações, né? Onde é um processo de validação mesmo, de atestação que ele está apto a ir à Assembleia. E aí ele precisa ter, por condição estatutária, 15%, o que equivale a grosso modo a 42, 45 nomes. Com segurança. Para ter, com tranquilidade. Mas você disse, eu não vou me lançar aí se... Aí, por exemplo, Sabélio, vamos tentar pensar o que poderia acontecer. Você não ser o candidato a presidente, ser candidato a vice te interessa, ou só ser candidato a presidência que te interessa nesse momento? Fred, eu não tenho essa resposta diretamente para te dar. Pelo seguinte, porque o meu processo de preparação foi para disputar a presidência na cabeça, né? Então, eu... e assim, parece que é algo simples, assim, mas não é. O processo de preparação envolveu, nesses dois anos, muito trabalho, muita dedicação. A pandemia também veio no momento porque traz alguma angústia, né? O isolamento, assim, tinham algumas questões para serem trabalhadas e eu fiquei comigo mesmo, sozinho, as aflições. Então, mas assim, dentro de um processo de preparação envolve uma adesão maior a todos os temas que estão na ordem do dia, leituras obrigatórias, conversas com essas correntes do clube. Então, assim, é um trabalho muito, muito grande. Também, uma lição de casa, que significa você se viabilizar profissionalmente, pessoalmente, é um conjunto, né? Sim, porque você vai ter que dispor do seu tempo para ser planejado em Palmeiras. Claro, 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 claro. E esse é um processo, assim, né? Também é um processo de construção, né? De amadurecimento. Você vai se consolidando como quadro, não é? De um dia para o outro. É assim, eu sou... Ano passado eu fiz 50 anos. E no mês de fevereiro, agora, de 21, eu fiz 20 de conselho. Então, assim, são 40% da minha vida e eu estou dentro do clube. Eu comecei lá no Palmeiras, no conselho, assim, eu bebi na fonte de nomes como Francisco Hipólito, como Fábio Lila, Nicola Raciop, Dr. Luiz Wallace Nigro. Então, são... Nomes históricos e expoentes do clube. Pois é, e aí, um processo de aprendizado, onde a gente vai se consolidando. Como você falou na minha apresentação, tive a oportunidade, né? O privilégio de dirigir o futebol, quatro anos, não sozinho, no órgão colegiado, que é o Gilberto Tipulo, o Genaro e o Toninho Sicílio. Mas foi uma experiência muito boa, né? E essa mesma experiência que eu sempre brinco, né? De uma forma figurativa, que foi o meu mestrado no clube, depois veio os anos de coffee, que foi o meu pós-doc no Palmeiras. Sim, porque é um órgão, o COF, né? O Conselho de Direitação e Fiscalização, que não é tão comentado publicamente como o Conselho Deliberativo, mas que tem uma áurea de um órgão respeitadíssimo, né? Porque é aquele que dá luz, assim, em relação às contas, às decisões do clube, né? Na verdade, nós chamamos carinhosamente do senadinho do clube, né? Mas é bem isso, porque o COF é eleito por 15... Os 15 membros escolhidos para os bienes, mandados de dois anos, são os conselheiros, os 300, conselheiros 280 hoje, que elegem entre seus pares 15 nomes para compor o COF, junto com os ex-presidentes vivos, que têm a cadeira nata. E lá, realmente, você planeja, você vê o clube com uma dimensão um pouco maior, né? Com mais detalhes... Aquela lupa, né? É, e uma visão mais abrangente, mais estrutural da coisa. Então, assim, foi realmente... Eu participei de quatro eleições, né? Agora, meu mandato encerrou com algum acréscimo por conta da pandemia, ele se estendeu um pouquinho, mas acabou há três meses atrás, eu não me candidatei novamente, porque já fazia parte do meu plano de disponibilizar a concorrer à presidência. Mas foram anos de um aprendizado muito grande, né? É, assim, só para rapidamente, eu peguei desde que o Paulo entrou, então toda a estruturação que foi feita após o Paulo... Problemas financeiros, a mudança... Problemas financeiros, a não adesão ao Profute, a internação do Avante, as questões relacionadas à WTorre, anteriores à arbitragem, por exemplo, assim, temas relevantíssimos para a CEP que eu tive a oportunidade de... E aí você vai se forjando, né? Você vai se formando. Então, hoje eu me sinto bastante à vontade, sabe, Fred? E aí, só para voltar um pouco ao que nós falamos agora, né? A respeito desse processo de preparação envolve essas duas questões, embora não pareça, mas assim, primeiro uma questão pessoal. Eu preciso entender, eu preciso... A primeira pessoa com que eu combinei foi com a minha mulher na minha casa, né? Para que tivesse realmente o apoio dela, o entendimento dela a respeito disso, porque é possível que se amanhã dá uma loucura e eu sento na cadeira, o fato é que eu vou ter férias. Também com aquilo... E as crianças hoje, meus filhos são um pouco maiores, já têm uma relativa independência, então a minha vida pessoal me permite nesse momento isso. Minha vida profissional, você também tem que olhar. Eu sou um profissional liberal, sou advogado, você sabe, atuo em outra área que não é o direito esportivo, atuo na área de direito empresarial, imobiliário, mas também com um compromisso de assunção pelos meus clientes de uma manutenção com a minha equipe, enfim, se acontecer uma loucura de eu me ausentar por três anos diretamente do atendimento. Então, são composições que foram necessárias para que eu tivesse essa condição e me apresentasse, como eu disse, e colocar o nome na pedra. Agora falta a última condição que não depende de mim, que é a do consenso, que é do entendimento entre esses grupos, né? E que agora, Fred, nós estamos aí... A vias de... É em vias de... Porque nesses 15, 20 dias, e sobretudo com o lançamento da candidatura da Leila, né, muito embora fosse esperada, mas agora é oficial, aí vai acabar precipitando esse processo de escolha. Não ter um candidato, você acha que vai... Isso é impossível de acontecer. Um candidato terá, não importa quem seja, vai ter alguém enfrentando a Leila? Vai, vai, vai. Vai ter uma candidatura e nem poderia ser diferente. Eu acho que tem que haver um contraponto, né, uma discussão, pra justamente estimular o contraditório, né, o debate. Então isso eu não tenho dúvida que não vai ter. Até porque, admitindo por hipótese, assim, a coisa mais louca do mundo, Fred, se ninguém realmente se voluntariar, eu já sou o candidato, aí teria que passar por um processo da minha exclusão, também falar, nem você vai. O que eu acho pouco provável. Mas eu acho que o que tem que se perquerir hoje é a aglutinação em torno de um nome, ainda que não seja o meu, né, que sejam outros nomes aí que já... A gente vai falar disso que já foi comentado, mas sabe, o que me causa, assim, surpresa? Eu acompanhei bastante os bastidores, eu continuo acompanhando, acompanhava muito mais próximo, né, em virtude da cobertura que eu fazia na Jovem Pan na época, mas continuo acompanhando o clube, voltei a acompanhar agora pela Rádio 9 de Julho, com o Alex Miller, eu sou setorista do Palmeiras, no programa, você está dizendo aí, se preparou, fazia parte aí do coffee, já foi diretor de futebol, ou seja, você tem vários requisitos que naturalmente o seu nome, poxa, ele quer, então vamos em nome do Saverio, vamos no nome do Saverio. Por que não isso, Saverio? Porque, não vou falar dúvida, mas por que o seu nome não vira algo já resolvido? Poxa, porque, com todo respeito, Saverio, assim, até por acompanhar, estão acabando as lideranças no Palmeiras, a gente vê poucos nomes surgindo, ou com possibilidade de fazer algo pelo clube, que esteja fora da situação, a gente não vê pessoas aparecendo, ah, eu quero fazer, eu quero falar, eu quero entrevistar, pelo contrário, e até vou aproveitar aqui, quando eu entrevistei o Paulo Júcio, alguns conselheiros o criticaram, e ironizaram, até minimizaram o Paulo Júcio, eu acho lamentável isso, porque ele teve coragem de dar entrevista, ele falou, se vai ser candidato ou não, ele vai ter que passar pelo filtro, e outra coisa, mas daí tem gente que o critica, porque ele se manifestou, mas também não fala, então, assim, por que o seu nome já não é ponto passivo? Pô, ele quer, está preparado, já teve experiências, por que não é o seu nome já escolhido? Por que tem toda essa dificuldade para já definir o seu nome, Savel? Olha, Fred, eu diria para você o seguinte, porque existem outros nomes, é verdade que houve um processo de inibição de formação de novos quadros, novas lideranças, mas existem novos, existem nomes que teriam condições, nomes mais antigos, com relações mais, já de longos anos com o clube, pretéritas, e outros mais novos, mas quadros que estão se forjando. Eu acompanhei a entrevista do Paulo, que você fez com ele, achei muito bacana, e falei com ele depois dessa entrevista, duas coisas, eu falei, Paulo, eu gostei muito de uma coisa que você falou, que todos têm legitimidade, você já fez parte da diretoria, você está no conselho, o segundo, o terceiro mandato, claro que você tem legitimidade, por que não? Então tem que se lançar. E segundo, até que eu falei para ele, você está em uma condição melhor que a minha, porque você já é candidato, declaradamente, e eu ainda não tenho essa condição. Estou brigando por ela, quem sabe, né? E falei até recentemente com ele, ele também está repensando, enfim, ainda não tem uma definição propriamente. Eu acho que em relação ao meu nome, existe uma situação que tem que ficar, também, clara para todos, porque eu tenho muita consciência dela, muita consciência mesmo. Claro que ninguém tem unanimidade, todo mundo tem restrição, e a gente nada mais é do que o somatório dos nossos erros e acertos. E eu tive ao longo desse período, até você fala do COF, por exemplo, para não ficar muito ligado no futebol, num primeiro momento, foi muito questionado a decisão que nós tomamos lá de recomendar a diretoria, então, o Paulo Nobre, a que não aderisse ao Profute, porque nós não vimos... E o pessoal não entendia isso. Então, assim, em todo momento, você sempre vai ter esse tipo de interpretação. Mas eu acho que, sob o aspecto político, Fred, o natural é o grupo urgir entre os seus pares, primeiro através da pessoa do líder, o líder não quer ir, alguém aqui tem interesse e tal, então, ela parte de dentro do grupo, para depois ela ver se ela tem aderência dos demais e aí num processo político natural, que não é o meu caso, porque eu hoje não estou diretamente ligado a nenhum dos grupos, sobretudo esses dois, o do Mustafa, por exemplo, eu jamais fiz parte de alguma chapa do Mustafa, nas vezes que eu fui eleito, eu fui eleito, em breve, histórico, se eu me permitir, de início pela UVB, como eu falei agora há pouco, Então, deixa eu aproveitar, eu só vou fazer um intervalo só, e a gente já volta com o Savero, já nesse ponto, ele contando o histórico dele político, que é importante você conhecer, a gente está apresentando o Savero Orlando, assim como eu fiz com o Paulo Justo, que se apresentou, ficou uma hora conversando comigo aqui, não sei se eu vou ficar uma hora com o Savero, mas a gente vai conversar bastante aqui, e eu vou fazer as perguntas para ele, até voltada ao clube, ao futebol, à Leila Pereira, a gente vai fazer todas as perguntas, o Savero é um cara que sempre respondeu, e sabe o meu lado, com respeito, sempre faço as perguntas, aos entrevistados. Mas vamos ao intervalo, e já voltamos já para pegar essa parte, esse gancho aí, exatamente do Savero, se apresentando, até para você, torcedor do Palmeiras que está acompanhando, lembra só do Savero da época do futebol, você mais novo, que não lembra do Savero como diretor de futebol, que tem esse lado também, você vai acompanhar, porque tem muitos que são sócios, e poderão ser importantes, para o Savero lá para frente, apresentar a sua ficha, como conselheiro do Palmeiras. Já voltamos a um intervalo aqui, no A Bola Não Para. Tô aqui no Fersa Brooklyn, vem para cá, Rua Senador Milton Campos, 175, tô no Decorado, vem conhecer, vem conhecer, eu tô ao lado do Piquet, corretor da Camargo Correia, é só procurar ele, estúdio, quem estiver interessado no Estúdio Piquet, parcelas a partir de? 490 reais. Fechando o negócio, ganha o final de semana, na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba. Vem para cá conhecer. A Bola Não Para está de volta para você, aqui na ACESP, Associação dos Coríneos Esportivos do Estado de São Paulo. Agradecendo mais uma vez, a todos da ACESP, que abriram as portas, para a gente entrevistar aqui, o Savero Orlandi, conselheiro do Palmeiras, que tem a intenção, de ser candidato, a presidência do Palmeiras, está contando isso para a gente. E o Savero, ao término do primeiro bloco, eu acabei dando um carrinho no Savero, e cortando o Savero, ele estava, até para você que está assistindo a gente, entender, a carreira do Savero, como conselheiro do Palmeiras. Iria contar exatamente, sobre as suas eleições, como foram as composições, para ele ser eleito, porque você precisa fazer campanha. Agora, tem a Savero Geral de Sócios, antes não era, era só o conselheiro que definia, personagens da vida política do Palmeiras. Hoje, existe um componente diferente, mas o Savero já, moço, já virou conselheiro do Palmeiras, e ele vai contar um pouquinho sobre isso. Savero, por favor. Fred, então voltando, só para situar, independente disso que eu vou falar rapidamente, mas para situar, o mais natural, então, quando você está ligado diretamente a um grupo, esse grupo vai urgir, vai escolher o nome, que não é propriamente o meu caso. Então, assim, eu procurei um caminho de construção, ao longo desses 20 anos, e que acabou, por questões que eu planejei, que eu intencionei, ou também por circunstâncias, me levando a consolidar, essa situação de independência, que pode parecer uma bobagem, mas é verdade, foi assim que funcionou. Eu entrei no Palmeiras, pela UVB, na época que era o Pescarmono, o Serafim, as grandes lideranças, o Gilberto Tipulo e o Luiz Carlos Granieri, o Dr. Luiz Wallace Nigro, ainda vivo também, e as minhas primeiras eleições, 2001, 2005 e 2007, inclusive essa foi aquela primeira, para o mandato também, que depois alternou, eu entrei pela UVB. Era um grupo menor, era aquela época que falavam que a gente cabia dentro do Macong, era um grupo diminuto, o único compromisso que nós tínhamos era entre nós mesmos, e depois veio a diretoria de futebol, que teve a origem ali do Muda Palmeiras, que teve a origem com o Muda Palmeiras, que na época até, eu estava no meu primeiro mandato, e recebi um convite muito honroso, do Muda Palmeiras, para concorrer à vice-presidência do Conselho Deliberativo, na chapa encabeçada pelo Dr. Francisco Hipólito, pelo Chico Hipólito, perdemos, mas enfim, e aí, depois da diretoria de futebol, e sobretudo por aquele término, e a circunstância que se deu àquele término, eu acabei ficando um pouco sem espaço para concorrer à reeleição pela UVB, foi formada a Chapa Academia, e eu concorri em 2011 e 2015 pela Chapa Academia. A Chapa Academia, que depois viria a compor a diretoria do Paulo, e hoje, muitos quadros fazem parte do grupo, que é aquele grupo de origem do Paulo, que era os Verdes Escuros, que começa lá atrás, quando o Paulo concorreu à vice-presidência do CD, em 2003 também. Inclusive que tinha na origem já o Genaro, e nomes que estão muito ligados a ele. E ao longo desses anos, depois vieram as eleições para o COF, eu fui eleito quatro vezes para o COF, Fred, que é uma eleição muito difícil. Duas delas, eu fui o candidato mais votado, tive a votação em primeiro lugar. Participei desde a minha primeira gestão até a última, a mais recente, comissão de reforma estatutária, todas as comissões de reforma estatutária que tiveram no clube. Então, isso acaba... Aliás, até conversei com o Savera, numa entrevista, a gente falou, lembra sobre o estatuto? Lembra que a gente conversou antes? Isso, nós debatemos sobre isso, acho que há uns três anos atrás, que eu tive com você. Então, esse trabalho, essa movimentação, acabou me conduzindo a uma situação de manter contato com todos os grupos e todas as correntes. E, de fato, isso é verdade. Eu falo com todos no clube, sem exceção a qualquer momento. Claro que tem as circunstâncias, é um grupo que apoia esse, aquele, mas eu não tenho problema nenhum. Então, assim, eu cheguei numa condição, realmente, de uma certa independência, mas que, se por um lado, é bom para a tomada de decisão, porque te deixa mais à vontade para as suas convicções, mas, por outro lado, realmente, falta aquele impulso que te leva. Então, é natural, não é tão óbvio, e pode até parecer, eu te agradeço pela sua colocação, mas, assim, você tem, primeiro, você precisa também ver dentro dos quadros. Então, por exemplo, no caso do grupo do Paulo, do Genaro, que é um amigo querido, do clube, fora dele, o Genaro, por exemplo, era um candidato natural. Já tinha sido a última. Já tinha sido a última, e ele me confidenciou, pessoalmente, que não tinha intenção, eu conversei com ele algumas vezes, desde o ano passado até aqui, mas agora, mais recentemente, o grupo voltou a indagá-lo a respeito disso, porque é natural, como acontece também com o grupo do Mustafa. Mas você acha que, por exemplo, no caso do Genaro, aquela punição que ele sofreu, onde ele foi limitado a só comparecer ao clube nas reuniões do conselho, o cara não podia frequentar o clube, só apenas isso, por algo que, da proposta, da parceria do futebol, que foi explicado, a condução, não sei se foi legal ou não, a forma como foi feita a punição ao Genaro, pareceu muito mais, na minha opinião, um revanchismo, do que realmente algo, olhando o estatuto, olha, putz, ele fez isso aqui errado, aqui, tem que punir, tem muito mais uma questão, você quis sair contra, agora vamos dar uma segurada em você, aí, porque meio que, deu a entender naquele momento isso, você acha que de alguma forma, isso também não chegou a dar uma segurada no Genaro, a querer ser candidato de novo, ou você acha que não? Eu acho que sim, mas, no sentido, de que ele, pessoalmente, ficou muito magoado com a situação, e não está disposto, ele ainda não recuperou uma condição, Fred, veja, o que aconteceu comigo, na minha saída da diretoria de futebol, em 2010, também foi algo, aquela mudança, muito abrupta, e assim, do dia para a noite, eu recebi no meu escritório profissional, a limpeza das minhas gavetas, sabe, não foi uma coisa, foi, aí trouxe o Salvador Gupalaya, o Pescarmona, por mais ilícito que tenha sido o movimento, mas o fato é que ele cria um desconforto, e no Genaro, eu sei disso, porque foi uma injustiça, foi uma situação vergonhosa, mesmo as pessoas, que pela circunstância, ou forçadas por uma questão política, votaram, não votaram com convicção em punir o Genaro, porque eu também não vou entrar no mérito, mas independente da questão, se ela é relevante ou não, se ele merecia ou não, o fato é que, primeiro, ele tem uma, ele tem essa ficha de serviços prestados para o clube, e em segundo lugar, estatutariamente, não tem amparo, para punir ele nessa condição, sei lá, quem sabe é uma advertência, por algum motivo, mas enfim, então, isso, inegavelmente, trouxe a ele, um desgosto, um dessabor, que no primeiro momento, a pessoa não quer, é claro que ele vai passar por uma condição, e daqui a uns anos, ele vai se fortalecer novamente, mas eu acho que isso pesou, assim, ele não, sabe, a pessoa não quer passar por isso, e ver que esse assunto volte, seja recorrente novamente, porque vai voltar, ele sabe disso, exatamente, e até isso, Saverio, você não teme, que algo possa ser feito, você vira, vidraça de pedra, vira vidraça, assim, de tentarem pesquisar, a Leila falou no discurso dela, agora que eu sou candidata, vamos pesquisar a minha vida, e se alguém tiver alguma dúvida, falem comigo diretamente, ela falou isso, está na rede social dela, está no Instagram dela, inclusive, você não teme isso, por exemplo, caso você seja confirmado, que você seja o alvo agora, para tentar impedir um crescimento, de um Saverio que possa fazer frente, nesta eleição, você já pensou nisso, poxa, posso ter dor de cabeça? Fred, excelente pergunta, eu vou te dizer, eu não temo, não temo, desculpa, normalmente o lugar comum, primeiro, porque quem não deve, não teme, eu não tenho, nada que eu vá buscar, que possa, nada te preocupa, que possa, exatamente, é claro que assim, nós somos, as nossas circunstâncias, com erros e defeitos, todo mundo tem, mas assim, eu não tenho nada, então estou muito, muito tranquilo com relação a isso, mas assim, pensei muito no assunto, e quando eu falo com você, em processo de preparação, processo de preparação, envolve também, formas de neutralização, de coisas que hoje, de forças que já existem, o trabalho que eu estou fazendo, há dois anos também, em algumas situações, e nesse ponto também, de identificação dos problemas, onde você pode ter problema, então assim, dentre os meus papiros, e sobretudo nesse período, de isolamento e tudo mais, mas fazendo uma matriz, do Savelio, da Leila, né, que era a que eu estava considerando, e tudo mais, e também essas situações, em termos de oportunidades, ameaças, mas isso é inegável, isso para mim está na ordem do dia, eu só quero saber, quantos, eu vou ter, quantos processos eu vou ter, porque, por uma questão até simples, ela já deu sinais, que é a forma que ela, que ela age, ela foi, ela foi minando lideranças do clube, né, ela foi galgada, só lembrando, ex-presidente Monsafá Contour, se a indicou, hoje são inimigos, inclusive com processos na justiça, Arnaldo Luiz Chironi, que foi outro que o, que apoiou, tanto a esposa como o marido, o José Roberto Lamacchia, também com processos na justiça, teve mais gente, o Genaro com problema no clube, o Genaro é, e antes até, no momento anterior, o próprio Paulo Nobre, Paulo Nobre, ainda no curso da gestão, porque o Paulo Nobre, a gente tem que lembrar, que quando a Leila chegou, em 2015, eu estava iniciando o meu segundo mandato no COF, eles viveram uma lua de mel por meses, sim, uma lua de mel, com odes, elogios, mas que qualquer coisinha já era motivo, um exemplo, tinha aquele, aquele bicho gigante lá, na entrada do estádio, ah, não está o nome da Crefisa, a camisa não está escrita, alguma coisa, tal, e iam lá encher o, conversar lá com o Paulo, reclamar, entendo, é o patrocinador, está colocando dinheiro no clube, mas eram coisinhas que iam minando já a relação. Fred, vamos lá, desculpa derivar, mas nessa questão específica, é o seguinte, ali era a crônica da morte anunciada, porque eles viveram de uma lua de mel, eu confesso que eu até vi ela de uma forma meio artificial, sabe, ah, o maior presidente do mundo, por isso que eu estou aqui, ah, vamos ajudar ela, assim, ah, não havia, não havia, sabe, uma questão de, um firme propósito, uma coisa mais assim, mas, ah, e aí, o relacionamento começou a se deteriorar com muita rapidez, e aí ele começa a exteriorar, ter essa exteriorização com alguns episódios, esse do porco drone lá, que não levava o nó, foi o primeiro, foi o primeiro, trouxe um desconforto, isso era agosto ou setembro de 15, eu acho, aí em seguida, esse tem o episódio da camisa, que ela é consultada, que eu acho que ali o Palmeiras errou, isso realmente não podia ter acontecido, não era o momento, como ela também errou, no momento que ela abordada em Nova York, antes de se situar, entender, já disparou contra o Paulo, e aí ela perde a razão, porque ela ofendeu o Paulo, e aí em seguida, vem o episódio da Copa do Brasil, outra camisa, e aí, aí realmente, e combina na saída do Paulo, quando, em relação, esse foi o último episódio, quando ele faz, a carta, a carta, para glosar o registro dela, esse é o último episódio, que fica no colo do Maurício, que o Maurício assume, que fica no colo do Maurício, é importante também, a coletividade entender, o pessoal fala muito, dessa questão do Maurício e tal, o Maurício, no momento anterior, não é o momento que tem essa ruptura, por conta desses episódios que falamos, o Maurício acaba sendo jogado no colo da Leila, porque ele passa a ser um interlocutor, com ela, para negociar contratos, era ele que falava, era ele que falava, porque ela não conversava mais com eles, então foi natural, e aí quando ele se viu, diante desse cenário, na passagem, eu acho que nós temos que ser justos, aliás, o Paulo Nome, nessa época, vou até confessar, ele estava participando do problema aqui, na Jovem Pan, e na sequência veio a carta, no mesmo dia, e ele falou que ia ter uma, ele não falou que era, mas que ia acontecer alguma coisa, e na sequência aparece a carta, ele não reconhecendo, em relação a tentativa de registro da Leila, para ser conseguido. Eu acho que houve exagero, de lado a lado, eu acho que esse é um episódio, que realmente, todo mundo perdeu, todo mundo perdeu, agora, acho também, Fred, que é um episódio que está superado, eu vejo que esse assunto, as pessoas às vezes, recorrem, tratam ele de forma recorrente, na minha visão, é um assunto que está superado, gostemos ou não, o fato é, o ex-presidente é uma carta, o Palmeiras tem histórico, de atestações serem feitas por carta, eu não estou entrando no mérito, eu estou falando do formato, então, para mim é um assunto totalmente superado, eu acho que, e o conselho aprovou, então, muitas pessoas falam, mas a justiça, a justiça não vai entrar, os juízes não costumam discutir, questões que a gente, em direito, fala interna corpores, se internamente decidiram que sim, eles vão, o conselho, então, para mim é um episódio superado, eu também não acho que... Não é esse o foco, porque ele é muito recorrente, mas é importante, só para fazer essa linha, do sentido que a gente estava falando, de que as pessoas que foram próximas dela, hoje não estão mais, tirando assim, o atual presidente Maurício Gagliotti, que está na gestão, junto com a Leila, como conselheira e patrocinadora, junto com o marido José Roberto Lamarckia, o Serafim Delgrante, mas se a gente pensar nos outros, que nós citamos aqui, todos eles são adversários, para não falar inimigos, ou até inimigos. Ou até inimigos, é. Então por isso que eu falei, perguntei para o Serafim, será que você não teme isso, Saber, que possa acontecer isso com você, porque, como você disse, e é o que a gente vê, é uma forma de atuação, certo ou não, a gente pode até discutir, ou é legal, ou não é legal fazer assim, mas é uma forma de atuação, que eles têm feito, dessa maneira recorrente, com quem se coloca, contrário às ideias deles. isso. Então, aí voltando, até porque eu acabei derivando um pouco, mas voltando realmente ao que você, ao que você indagou e eu estava te falando, também fez parte, eu sei que isso vai acontecer, o ponto, vamos lá, objetivamente, eu sei que isso vai acontecer, como eu me preparei para isso? Hoje, eu tenho uma assessoria jurídica específica, para a área cível, contratual e tal, e tenho uma assessoria na área criminal, que já sabe que deflagrada a campanha amanhã, eu sendo escolhido, ele vai passar a frequentar a delegacia de polícia toda semana, porque a cada coisa que eu falar, eu vou ser demandado por ela, isso é uma questão que está dentro da minha conta, eu, em exercícios pessoais, comigo mesmo, sempre falo, eu tenho que me policiar com determinado, veja, não vou me tolir em nenhum momento, nem me privar a falar o que é, você pode escolher as palavras, escolher as palavras e ver, porque assim, para evitar uma dor de cabeça, exatamente, que ela vai pegar no detalhe, agora, tenho muita tranquilidade, porque fora do Palmeiras, não tem nada que me desabone, eu estou muito tranquilo, claro que pode aparecer, isso aqui, aí você vai lá dar uma explicação, mas não tem nada, pelo menos que eu me lembre, se alguém tiver algum favor, eu estou à disposição, eu sou um homem da conciliação, e dentro do Palmeiras, dentro do Palmeiras, especificamente, eu também tenho alguma tranquilidade, primeiro, por tudo que, porque a minha história, lá nesses 20 anos, eu conheço ela bem, e tenho muita tranquilidade em relação a ela, sempre com convicção do que eu fiz, das escolhas que eu fiz, e das votações que eu participei, e assim por diante, e em relação especificamente a ela, eu conheço ela no nascedor, no dia que ela chega, com aquela história, que ela diz que ligou, ela falou que ligou, num sábado, porque já era sócia do clube, ela não precisaria ter ligado, ela poderia ter ligado, ela falou que ligou num sábado, aí não tinha ninguém no marketing para atender, aí falaram, não, liga na segunda, tal, tal, que ela queria patrocinar o Palmeiras. Então, desde esse dia, passando por tudo, quando ela fez o primeiro aporte, quando ela fez isso, então, toda essa história, o processo de cooptação política dela, através de diversos momentos, tudo isso eu conheço, eu vou ser o maior defensor de mim mesmo, nesses ataques, porque eu vou saber, e vou me valer do colega criminal, quando a coisa engrossar um pouquinho, muita gente tem receio disso, sabia? Eu sei que tem. E ela afastou com, porque uma coisa, por exemplo, o presidente Mustafa, essa semana, teve uma vitória judicial contra ela, e ele também. Em Brasília, no caso, se era doação, ou foi empréstimo, ou empréstimo para o sindicato, do sindicato nacional dos clubes, e aí, mais uma vez, ganhou em Brasília, que foi considerado doação, porque o ex-presidente, acho que tem provas, que mostram que ela doou o dinheiro. Que ela doou o dinheiro. Tá. Então, assim, ele, tem mais estofo para aguentar, mas nem todos. Porque foi parar em Brasília, né? É. Porque parece que ela foi perdendo em todas as instâncias, e recorreu até Brasília. É, ela perdeu, ela teve uma reversão no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, mas depois Brasília reformou, né? Tá. É. Por coincidência, até no dia do julgamento, terça-feira, eu estava no STJ, não por isso, por uma questão da minha vida profissional, mas por uma coincidência. Mas, assim, muitos acabam se inibindo com isso. Claro. Muitos mesmo. O cara fala, pô, eu não vou querer ter uma dor de cabeça. porque o cara tem que contratar advogado. Eu que estou no dia a dia, né? A gente sabe como funcionam as coisas, mas assusta um pouco. Ninguém quer ter um processo criminal. Sim. Então, mas é... Mas existe, porque, assim, eu perguntei para o Paulo, eu vou aproveitar e já perguntar. As pessoas têm medo dela, não tem, Savela? Ah, muitos têm, muitos têm, muitos têm, porque ela vem com essa forma ostensiva, né? Fred, veja, no momento que ela vem e começa a derrubar as lideranças, e num processo muito rápido, e um processo de cooptação ampla por diversos meios, né, que ela tem feito, e que é o, né, no clube, a gente tem que reconhecer, gostemos ou não, mas foi isso que aconteceu, né? Porque, assim, a relação é muito interessante. Eu, uma vez, eu vim conversar com vocês a propósito da conversão dos contratos. A mudança, se era doação, também é outro assunto, doação, que era o dinheiro que o aporte financeiro que a Crefisa fez para a contratação de jogadores, que depois virou débito só para o mesmo, ao menos tem que pagar. Isso, numa conta de empréstimo. Mas, assim, desde o início até anteriormente a isso, o clube, se criou no clube, num primeiro momento, uma, uma, um deslumbramento, e uma questão, uma, não é que se criou uma relação de dependência, pode falar assim, o Palmeiras tem independência, não é, o Palmeiras, e muitas pessoas que estão no Palmeiras se sujeitaram, se colocaram nessa situação. Eu tentei falar muitas vezes, e tem, de novo, muita tranquilidade para tratar do assunto, porque eu falei com o Paulo, falei com o Genaro, com o Maurício, então vice-presidente, falei, gente, nós temos que entender que isso é um jogo de ganha-ganha, e desde o início foi um jogo de ganha-ganha, a Crefisa se incrementou demais, aumentou seus números, a faculdade cresceu, a faculdade foi catapultada, a instituição financeira, ela, 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 ela teve um incremento, a instituição de ensino, ela teve uma, 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 uma transformação, de uma faculdade menor, para uma universidade do tamanho da Uninor, dessas grandes, desses grandes players, da área de instituição de ensino, agora ela está vindo na área de saúde, porque a grandeza do Palmeiras, e essa oportunidade que tem, nas relações mais contemporâneas, que permitem ao patrocinador, explorar essa capilaridade, fidelizando a torcida, é algo que não tem preço, então a relação, ela foi de ganha-ganha, desde o começo, é importante, veja Fred, ela tem, a propriedade, de todas as, todas as propriedades, e marcas de divulgação, você vê que atletas, divulgam produtos dela, toda a propaganda é dela, não há qualquer outro, é anunciante, então assim, isso tem um preço também. Claro, e, e até sobre isso, né Savera, até, ela se tornar presidente, ah, já disse que vai dar, pedir licença, das suas funções e tal, mas não há um conflito de interesse, Savera, na sua avaliação, presidente, que é patrocinadora do clube, até que ponto não há um conflito, ou até que ponto, há esse conflito de interesses? Olha, Fred, vamos falar do conflito, depois, eu não sei se você vai abordar, mas vamos falar também, de uma eventual saída dela, porque isso é uma coisa que, todo mundo me pergunta, mas assim, com relação ao conflito de interesses, é, de novo, cada um pode ter a sua opinião, e nós devemos respeitar a todos, a minha, a minha, com convicção, eu vislumbro, muitos conflitos de interesses, conflitos internos, que eu trato eles como domésticos, ou seja, do portão para dentro, e alguns do portão para fora, então assim, na medida, não sei se ela vai se afastar, ou se ela não vai, e tal, e tal, e eu até falei recentemente, até para alguns apoiadores dela, companheiros nossos e tal, e falando, porque assim, no final do dia, nós estamos lá pelo bem do Palmeiras, sim, eu falei assim, olha, eu acho que deflagrada a campanha, ela vai ter um pouco de dificuldade nas explicações, então talvez fosse mais interessante a ela, diversamente do que ela faz conosco há muito tempo, né, é uma característica, é uma, a Leila faz isso, a gente tem que respeitar também. Deixa eu voltar e te cortar, porque depois a gente vai para o intervalo também, mas rapidinho, quando ela fala na rede social, gente, se vocês tiverem qualquer problema, é só vir me procurar, que eu tiro todas as dúvidas, não é bem assim? não é, não é, não é, não é bem assim, eu, por exemplo, jamais tenho acesso a ela, e sei de pessoas que não têm acesso a ela, que ela não vai falar mesmo, mas assim, é natural, eu falo para essas pessoas assim, às vezes, seria mais, mais, mais legítimo, mais coerente, e mais correto, por que não dizer, com o Palmeiras, que ela admitisse sim, a existência dos futuros, e dos potenciais conflitos, e desde logo, numa campanha eleitoral, propusesse a forma de mitigá-los, do que negá-los, como ela faz, não, não vai ter, não é verdade, é óbvio que vai ter, então quando você fala doméstico, você tendo uma condição, de conselheira e futura presidente, credora do clube da quantia elevada, 150 mil, patrocinadora do clube, com quem você vai sentar, dos dois lados da mesa, para negociar um contrato, financiadora da torcida organizada, é impossível você falar que não há, qualquer regra de conformidade, de governança, vai identificar, do muro para fora, do muro para fora também, ela amanhã, mandatária do Palmeiras, ela vai sentar na mesa da federação, órgão da qual ela é filiada, a CEP, e a empresa, ela, o CNPJ dela, tem interesse contrário, porque o patrocinador da federação, é concorrente dela, nas futuras mesas de negociação, outro assunto, não sei se vai se abordar, mas a mudança do futebol brasileiro, a liga, o clube empresa, isso, aquilo, nas futuras mesas de negociação, onde o Palmeiras deve, na minha visão, exercer um papel de liderança, de protagonismo, pelo tamanho que tem, pela condição que experimenta hoje, ela vai ter conflito, porque seguramente, eles vão caminhar, para longe, do produto envelopado, e da detentora dos direitos, de transmissão hoje, enquanto ela, no CNPJ, é anunciante lá, então assim, Fred, e eu tenho, para finalizar essa parte, uma vivência grande no mundo corporativo, sobretudo o segmento de construção civil, eu sei o que é, fusão, aquisição, compra, controle, conflito, você não está falando a boca para fora, para ter um conhecimento. Não estou falando, estou falando com muita tranquilidade, com muita propriedade disso, eu tenho convicção. Vamos a mais um intervalo, está muito boa a conversa com o Saverio Orlandi, ele é um bom entrevistado, além de ser preparado aí, e é bom a gente falar com ele. Vamos ao intervalo, e já voltamos aqui, no Abla Não Para. Estou aqui no Versa Brooklyn, vem aqui conhecer o decorado, o raciocinador Milton Campos, 175, dois dormitórios, Piquet, conta para o pessoal aí. Dois dormitórios, você vai ter unidades de 58 e 68 metros quadrados, com suíte, uma vaga de garagem. Vem para cá, porque fechando o negócio, ganha um final de semana na pousada, Flores do Lazo, em Ibatuba, praticamente pé na areia. Vem conhecer o Versa Brooklyn. Estamos de volta, a Bola Não Para para você, aqui na CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Agradecer mais uma vez, a nossa associação, que permite, para que eu faça aqui, o programa Bola Não Para, com o Saverio Orlandi, que é o nosso convidado, conselheiro do Palmeiras, que quer ser candidato à presidência do Palmeiras. Estamos aí, próximo de definição, se o Saverio será ou não o candidato. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai falar ainda mais sobre esse assunto. Saverio, a gente estava falando um pouquinho em relação da Leila Pereira, essa dependência que existe o Palmeiras, porque existe um débito, hoje é um débito, em relação aos valores de 150 milhões, é isso, Saverio? É, um pouco menos, um pouco menos, da ordem, acho que de uns 132. O último balanço que eu vi do COF, ainda como membro do COF, até três meses atrás. Por exemplo, alguns ativos aí, você não vai reaver, por exemplo, caso Borja, por exemplo, é uma situação muito difícil, você reaver um investimento de 33 milhões de reais, num valor, o jogador está emprestado hoje, o Grêmio está fazendo até gols aí no Grêmio, mas, chance muito remota, de chegar próximo até do valor, do que se gastou. Então, assim, vai ter muito trabalho o Palmeiras, não vai ter, Saverio, para arrumar a casa, porque, assim, o torcedor tem muita visão, e eu ouço muito isso, né, pô, mas o Palmeiras tem 80 milhões de patrocínio, tem um elenco, a folha salarial do Palmeiras é uma das mais caras, agora com a volta do Dudu se tornou a mais cara, novamente, um contrato, esses caras capricham no negócio, um contrato, claro, méritos para o Dudu, que está ganhando, mas capricharam, então até é uma herança de Alexandre Matos. Mas, aí o torcedor não entende por que o Palmeiras não está contratando, porque, na verdade, o Palmeiras também não está tão tranquilo, assim, né, Saverio, assim, houve corte de receita de estádio, só se torcedor, quando as primeiras coisas que o cara até para de pagar, e entre outras coisas, acabaram diminuindo. Então, assim, financeiramente, o Palmeiras, a gente pode falar, ele está saudável financeiramente, ou é o Palmeiras equilibrando contas para não ficar no vermelho? Como que é? Como que você vê essa vida financeira? Exatamente, já em torno dessa dependência em relação ao patrocínio da Crefina, isso. Bom, Fred, uma vez eu falei para você, e vou repetir a mesma frase que eu falei, é um motivo de enorme contentamento para uma instituição, organização empresarial, uma organização esportiva, como é o caso do Palmeiras, você deu o apoio de uma instituição financeira, como é o nosso caso. Então, assim, ninguém nunca foi contrário a isso, né, ninguém é louco, né, é um motivo até de muita, de muita alegria para o clube ter esse patrocínio dela. Então, vamos lá. A situação do Palmeiras, ela não inspira nenhum tipo de cuidado ou desespero, tá, mas é uma situação que realmente ela exige muita responsabilidade. O Palmeiras hoje tem uma receita bastante elevada, né, mas nos últimos anos, sobretudo entre 17 e 19, houve uma elevação, espiral, espiral crescente das, 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 das despesas, né, e aí, leia-se, departamento de futebol. isso fez com que ficasse numa situação de, de empate, eu, 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 eu gosto. O que recebe, paga. O que recebe, paga, né, eu gosto de fazer essas análises, Fred, até 2019, considerada a excepcionalidade que foi 2020 por conta da pandemia. Então, assim, nós chegamos no final de 19, com, com, um resultado positivo de um milhão e meio, por conta da contabilização do estoque do Palmeiras, então, é o que fez. Mas você chegava no, nós chegamos no final de 19, com, com alguns problemas. Então, você ali já tinha o declínio do Avante, tá, eu tô falando de antes da pandemia, sim, tem um do 12 de 19. Você já tinha o menor, é, nível histórico da era Allianz Parque, sim, da queda de público, né, então, o Palmeiras, hoje, tem fundamentos econômicos muito sólidos, muito sólidos. Só que, esses fundamentos, se não curados, se eles, se você não se atentar a eles, você pode ter esse tipo de problema, e alcançar o que nós temos hoje. O problema do Palmeiras, hoje, é um problema de estrangulamento de caixa, né, e isso fez, e aí, em resposta ao torcedor palmeirense, né, é claro, uma coisa leva a outra, fez com que, a nossa capacidade de investimento, não é que ela fosse reduzida, mas que ela fosse, limitada, impossibilitada, num, num determinado momento, e prova disso foi o que aconteceu, em 20, em 21, com essas contratações pontuais. O Palmeiras não tem condição, de fazer esse investimento, e não se propôs a fazer esse investimento, na forma que outros clubes fazem, que também acho que, nisso ele está certo, com falta de responsabilidade. Mas ele ficou numa situação muito, 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 de empate. O Maurício, em 19, ele reconheceu isso pra nós, no COF, né, e eu com toda tranquilidade também falei pra ele, porque ele disse assim, ah, nós fizemos um investimento muito pesado, em cima de uma grande conquista, e tal, 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 eu falei, mais do que louvável, isso está gravado no COF. E é o que nós queremos, agora sim, nós, eu, eu, permita-me dizer, que eu vejo não só o investimento, houve uma falta de controle, houve um descontrole, né, que fez... Que foi a última passagem do Alexandre Matos, assim, os últimos momentos do Alexandre Matos. Foi, foi, que é a característica desse dirigente, é a característica dele, né, então, é que talvez ele tivesse que ficar um pouco mais atento. Putz, Fred, e de novo, com toda tranquilidade, eu falo pra você, porque, quando ele veio em janeiro de 2015, em conversas com o Paulo, então, o presidente, o Maurício, com o Genaro, com todo mundo, né, e Feliz Tanda, claro, foi uma, 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 ele chegou, ele chegou como se fosse o Camisa 10, e foi jogado em campo, fez propaganda e tudo, foi, foi uma coisa, uma coisa midiática, né, midiática, né, que é o estilo dele, né, fez esse golaço que foi o Dudu, isso foi um golaço, não tem dúvida nenhuma, foi passar o chapéu nos adversários, mas o que eu falava pra eles, é o seguinte, notem, que é a característica dele, o Cruzeiro bicampeão 13, 14, né, tá de parabéns, né, mas, é, termina o bicampeonato, com 2 milhões e pouco, em 14 no banco de reservas, que era o Tinga, o Rafael Sobbs, o Júlio Batista, e o Dagoberto, grandes nomes, grandes nomes, com salários altíssimos, que é mais ou menos essa, essa fórmula, estratégia que ele faz, se você for ver, a gênese do problema que o Cruzeiro experimenta hoje, tá ali, não que o Alexandre Matos seja culpado disso, não tô falando, mas a forma dele de atuar, pode gerar, sim, porque aí, é uma conta que você vai ter que acertar em 2, 3 anos, e no momento que isso foi acontecer, que os dirigentes do Cruzeiro tiveram que se recorrer, do que? Daquilo que você vai em primeiro lugar, na prateleira da base, só que aí, não é, em vez de pegar pra solucionar, fizeram outra coisa, então, claro, tomara que o Cruzeiro reencontre o seu caminho, excelente clube, não é isso que eu quis falar, mas assim, é a característica do Alexandre, então, nossa, a grande, uma das grandes, porque você me perguntou isso também, pô, mas o Palmeiras está perfeito, está ganhando, está isso, está aquilo, você não tem lugar, o que você quer fazer? Não é assim, você sempre tem aperfeiçoamento a fazer, no caso do futebol, especificamente, nós precisamos fazer, a recuperação, desses fundamentos econômicos, que ficaram com o problema lá atrás, em 19, que vai ser um grande desafio, a questão da fluência, vai ser mais fácil, porque está todo mundo hábito, para voltar para o estádio, a questão do avante, por uma questão econômica, precisa ver como vai ser, e tudo mais, agora, são caminhos que nós temos que trilhar, e a outra situação, que é, a transição desse elenco, grande parte desses contratos, e dessas elevações, que a gente tem hoje, desse dimensionamento do futebol do Palmeiras, com esse elenco, goste ou não, ache bom ou não, ache que tem deficiência ou não, é um bom elenco, é um elenco competitivo, muito oneroso, é verdade, mas a grande parte dele, em 22, 23, vai resolver, então, Lucas Lima é um exemplo, entre outros, o próximo presidente, vai enfrentar, essa transição de elenco, e tomara que ele traga ela, nesta condição, com, pode parecer difícil, mas é possível, o mesmo grau de competitividade, né, mas dentro de uma outra condição, é outra coisa, que eu tenho muito cuidado de falar, porque você fala aí, oh, eu vi o cara falar, é o bom e barato, não é nada disso, quando você fala, racionalizar, racionalizar diz, gastar bem, gastar muito, mas gastar bem, é outra história, não é que não vai investir, é lógico, é lógico, é não fazer algumas loucuras que foram feitas, você nos acompanhou na diretoria de futebol, numa época de penúria, numa época muito pior, e nós fizemos times competitivos, nós fomos buscar o Diego Souza, que na época, mantivemos o Valdívia, e outros nomes, o Alex Mineiro, na época disputado, Fluminense queria, e tal, aí vocês tiveram a conquista do Paulista, 2008, 2008, bateu na trave, no famoso 2009, do brasileiro, bateu na trave no 2009, mas foi uma época boa, foi uma época, foi o primeiro exercício, em 2008, que o Palmeiras superou 100 milhões de reais de faturamento, muitos processos, que nós idealizamos, e implantamos naquela época, eles são vigentes até hoje, O próprio Allianz Parque, o acerto do Allianz, foi na gestão? O acerto do Allianz, nós internamos o departamento de comunicação, lá, primeiro com a Libero, lembra? Com aquela estrutura da Libero, com o Helder, com o Marcelo, o Fábio Finelli, a primeira experiência de internação, de diretoria de marketing, foi conosco, o Juan Brito, que hoje atende o Marcos Goleiro, dentro da academia, Aí veio o Rogério Dezembro também, que depois se tornou funcionário, e que foi diretor de planejamento, a internação do departamento jurídico, do futebol específico, inclusive o André Sica, que está hoje, fui eu que trouxe para o Palmeiras, então foram processos que nós fizemos, você pega, por exemplo, a categoria de base, que hoje a gente está colhendo frutos, e estamos de parabéns, é um trabalho feito com muita consistência, João Paulo, Marcelinho Dedeschi, que é o diretor estatutário de base, e tal, mas assim, a gente tem que ser justo, com tudo e com todos, e eu falo muito isso, esse trabalho, ele tem início 10 anos antes, na nossa passagem, você vai se recordar com o Jorginho, com o Marcos Beazotto, que era autoridade, hoje está no São Paulo, depois do Marcos Beazotto, aí você teve, aí veio o Erasmo Damiani, com o Paulo, que deu essa continuidade, só saiu do Palmeiras, porque ele foi para a seleção brasileira, e traz a indicação do João Paulo, para nós alcançarmos, esse estágio que a gente está hoje, onde a base foi performada, e subiu, fez a transição, concluiu a transição, e você dispõe de 3, 4 nomes lá, que é um outro patamar de negócio, em termos de valores, em termos de participação também, que aí, quando você vem de um jogador, que já está em cima, você já consegue ficar com aquele 15, 20 da negociação futura, que você não consegue ficar lá embaixo, então, esta consolidação, e esse é mais um dos fundamentos econômicos, que o Palmeiras tem que aperfeiçoar, é claro, o Maurício, e toda a gestão dele, está de parabéns nesse sentido, mas não foi, eu vi, de novo, não quero falar mal de ninguém, mas o Alexandre Matos, teve uma entrevista outro dia, como se, a gente vivesse uma situação, de AD e DC, antes do Alexandre Matos, depois do Alexandre Matos, não é verdade, isso é um processo encadeado, tanto é, por isso que o Palmeiras tem uma história centenária, né, o Saverio, aí, existe um temor, inclusive, já houve, já existiram ameaças, por causa da Leila, ah, se eu sair do gol, tiro para os patrocínios, tiro tudo, e aí, o que você acha sobre isso, o que você pensa, e se a realidade não é isso, caso ela não seja eleita, Saverio, vai ser o presidente, uma outra pessoa, seja o presidente, não seja a Leila Pereira, vocês têm esse temor, o clube sente isso, os conselheiros têm medo que, ela retire todos os patrocínios, não é assim, existe um contrato, não é tão simples dessa maneira, é até uma forma de, para, não se perder espaço, que se fala desse jeito, como que você avalia essa possibilidade, que você já disse, com certeza, muitos perguntam a você, porque existe esse temor, de uma saída de 80 milhões, da noite para o dia. Então, eu agradeço pela pergunta, porque é uma oportunidade, de fazer esse tipo de esclarecimento, eu queria deixar claro assim, a minha opinião, eu estou falando aqui, pessoalmente, como o Saverio vê, um postulante, um pré-candidato, porque se eu, eventualmente, tiver o privilégio, de ser o escolhido, daqui a duas, três semanas, e concorrer, eu acho que como candidato, eu também tenho que ter, uma outra postura, para fazer, para andar, para subir, um degrau disso, que eu vou falar para você agora. Então, em primeiro lugar, a gente não sabe, se ela vai embora ou não, e aí, entra isso que eu falei, se amanhã eu sou candidato, eu vou demandá-la nesse sentido, falar, escuta, eu preciso saber da minha adversária, qual que é a ideia dela, porque se ela falar aí, ela pode falar, olha, eu vou embora daqui no dia seguinte, ou não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ou vou pensar num outro momento, porque a partir de cada uma dessas construções, eu vou poder agir de uma forma ou de outra. De uma maneira geral, é claro que nós queremos, o patrocínio dela, e quando eu falo assim, a gente não sabe se vai, é verdade, ela pode agora na campanha, achar que ela está, e de fato, ela tem muita, muita, ela é a virtual, ela é a favorita, ela pode antecipar, a renovar, o contrato dela, legalmente, já que você tocou nisso, termina mesmo agora, na gestão do município, seria necessário uma renovação, ela pode, por exemplo, como candidata, até para mitigar um futuro, problema potencial, e achando que vai ganhar, antecipar a renovação do contrato, e aí é outro cenário, ela pode ir lá na frente, o Palmeiras, a outra pessoa sentar na cadeira, e por uma questão de deferência, se fosse eu, por exemplo, amanhã eu falaria para ela, você tem a opção para renovar, então a gente não sabe se ela vai, é claro que eu gostaria que ela ficasse, mas isso a gente não sabe, agora vamos pensar neste cenário, mas ela tem que ser demandada, eu entendo isso, não sou candidato ainda, mas se for, eu vou fazer, e vou sugerir, aquele que for, que faça, porque poxa, questão de justiça, o seu compromisso é consigo mesmo, ou é com a instituição? Agora vamos lá, ela realmente tem o patrocínio da ordem de 80 milhões, que todo mundo fala, é muito mais, é verdade que é muito mais, mas porque o Palmeiras é muito grande, porque ela tem tudo do Palmeiras, a TV, a Pan, tem tudo, então, veja, ele é caro, mas ele é justo, ele é correto, e ele rende para ela, na medida do investimento que ela faz, é uma troca como você já disse, é um ganho a ganho, a estrutura de receita, se nós tivermos mais um minuto, a estrutura de receitas, de um clube de futebol, a grosso modo, o Palmeiras não muda muito, e de novo, batendo 31 do 12 de 19, porque 20 não dá para ter muito como referência, mas ele equivale a grosso modo ao seguinte, 35% das receitas são relacionadas, a direitos de transmissão, a futebol, 25% a operações envolvendo, direitos econômicos de atleta, 60%, 15% a patrocínio, 15% a afluência, e aí leia-se, os programas de sócio-torcedor, que cada um tem, a sua adesão de público, licenciamento e tal, e 10% gerais, aí premiações, que por exemplo, a parte do contrato que ela paga em premiação, não está na primeira rúbrica, está na segunda, clube social e assim por diante, é mais ou menos a lógica do Palmeiras, na questão do Palmeiras, envolveu em 19, 18% da receita do Palmeiras, o patrocínio ordinário, 18%, que é os 80 milhões, ou seja, aquela visão que, se perder o patrocínio, o Palmeiras está ferrado, na teoria não, na teoria não, se 18%... Exatamente, ele sai uma receita de 18%, que você vai recortar, só para deixar claro, ninguém quer perder 80 milhões, é óbvio, mas quando todo mundo fala isso, existe um temor, que agora o Palmeiras vai ter problemas, então, de novo, se você me perguntou, eu vou dar um passo atrás, é muito importante o que você falou, ninguém quer que saia, mas se eu amanhã for o escolhido, quando eu falo em demandá-la, e perguntar, não é para constrangê-la, mas para posicionar, não é para pôr na parede, mas para saber o que você vai fazer, para posicionar, para falar qual que é a ideia, porque senão eu vou visitar alguém, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, ou até vou poder prestigiar, ele fala, eu tenho interesse em que você fique em uma outra condição, se você sentir a vontade para isso, vamos lá, então, dentro desses 18%, é claro que no momento que você perde, não é o que você quer, mas eu não tenho a menor dúvida, que você recomponha ele em boa parte, se você não recompuser na totalidade, você vai recompor em boa parte, com dois patrocínios, com a negociação de outras propriedades, nós não podemos esquecer o seguinte, se isso acontecer, pensando aí, sobre o ponto de vista prático, se isso acontecer, também cria um custo de oportunidade gigantesco, para outros anunciantes, seja do mesmo segmento, uma outra instituição financeira, seja uma instituição de ensino, que queira, seja o mercado varejista, por exemplo, o segmento varejista, se fortaleceu demais, com a pandemia, não estava mais a verdade, então, assim, o que eu digo, e falo, também com tranquilidade, não me preocupa, não me preocupa, não no sentido, de desmerecer, ou de desprestigiar, pelo contrário, eu gostaria que ela ficasse, e a gente encontrasse uma condição, mas é possível, a grandeza do Palmeiras, permite que a gente vá sair e traga, porque as pessoas, Fred, se a Crefisa sai amanhã, admitindo por hipótese, e entra a empresa ABC, a empresa ABC, vai entrar com um canhão de luz, com tapete vermelho, todo mundo, vai falar da sucessora, da patrocinadora, porque sabe como foi, importante, essa parceria, e você tem o atrativo, além, relacionado diretamente ao futebol, e ao patrocínio, que é acolhido pelo futebol, mas a exploração dessa, essa capilaridade, que é a fidelização, então para carteiras, de novo, de empresa de varejista, tem um atrativo muito grande, em última análise, eu estou querendo dizer o seguinte, talvez você não consiga um patrocínio, diretamente de 80 milhões, mas você vai recompor, essa condição, em dois ou três patrocínios, quem chegar lá, se ela for embora, dois, três meses, é claro que até você, alguém vai ter que, numa campanha deflagrada, eu me movimentaria, nesse sentido, já tenho até alguns focos, para ir conversar, e faria alguma coisa, que chegaria lá, porque se você tiver um gap, de dois, três meses, você também tem o benefício, da chegada, que você vai conseguir, fazer um equacionamento, então também, não é o final do mundo, não é o que se pretende, mas não é o final do mundo, é possível de reversão. isso mostra que o Palmeiras, realmente não é refém, da Crefiz, ou da Faculdade da Fã? Na minha visão, sim, eu não tenho dúvida disso, e sem que isso, seja interpretado, como melindre, ou com, não é verdade, não é nada disso, é que você tem, dentro, dessa cesta, que compõe, os fundamentos econômicos, ela tem uma relevância, da quinta parte, e eu não estou tratando, Fred, só para complementar, da diversificação de receitas, porque o futebol brasileiro, mundial, mas é o nosso problema, o futebol doméstico, o futebol brasileiro, ele passa por um momento disruptivo, então você tem, uma série de outras receitas, o esporte, o mercado de apostas, está pronto para ser regulamentado, e tal, e que até as transmissões, de televisão, as transmissões que vão mudar muito, que querem cada clube, faça a sua própria negociação, a sua própria negociação, que também tem laço na lei do mandante, mas enfim, você vai ter uma diversificação de receitas, se tudo correr bem, ou como a gente espera, inclusive com a criação, desse novo mercado futebolístico, e até com o clube empresa também, isso no que se relaciona ao patrocínio, naquilo que se relaciona aos aportes, a que foi a ajuda que ela deu, essa ajuda, depois por toda a celeuma, que ela criou, e a conversão na dívida, ela não voltou a acontecer, então hoje, você não tem novos exemplos, e acho muito difícil, que isso aconteça, talvez com ela na gestão, aí sim, mas com o Maurício, você vê que não aconteceu, ele preferiu não fazer mais aportes, para não ter esse tipo de problema, então aí é uma questão que muda, e virou só passivo, que é a conta do 130, que nós falamos agora há pouco, com relação à conta do 130, é verdade, você citou o Borja, mas eu te dou um, que já é, fava contada, que é o Guerra, que foi embora e não rendeu, nada com o direito econômico, alguns outros vão acontecer, provavelmente o Lucas Lima, outros vão acontecer, que a gente não vai conseguir, é claro que você vai, através de outras operações, e o Palmeiras sempre honrou seus compromissos, mesmo nos piores momentos, eu falo isso, porque eu passei num momento muito ruim, nunca deixou de honrar compromisso, com colaboradores, com funcionários, então isso vai ser quitado, talvez não tenha, essa cobertura, desse ticolchão, que eles sempre falaram, e que eu também, desde o início, falei que o cobertor era curto. A gente vai para mais um intervalo, para ir para o último bloco, com o nosso Savera Orlândia aqui, para a gente falar um pouquinho mais, nessa parte final, já com as perguntas mais rápidas, mais diretas, para o Savera já, poder falar um pouquinho mais, ele que quer ser candidato, à presidência do Palmeiras, os dias estão se passando, as horas se passando, já tem uma candidata oficial, que é a Leila Pereira, e um nome vai surgir, de um outro lado, já existe o Paulo Jus, que tinha saído, com uma terceira via, está pensando um pouco mais, porque ele percebeu, não é fácil, a gente sabia que não ia ser fácil, ainda mais sozinho, lançando-se sozinho, fica muito mais difícil, o Savera, contando exatamente isso, que ele está tentando exatamente, movimentar, o certo é um grupo, surgir com o nome, mas ele está na luta, e está se colocando aqui, porque ele diz aqui, eu quero ser candidato, essa é a grande afirmação do Savera, também na nossa entrevista, a gente vai para o intervalo, e já voltamos. Eu estou aqui no Versa Brooklyn, estúdio, um, dois, três dormitórios, com o assinador Milton Campos, um, sete, cinco, claro, no Brooklyn, e o lazer Piquet, Piquet da Camargo Corrê, conta para a gente. O lazer nosso é completo, você tem salão de festas no térreo, você tem uma piscina no sexto andar, que são das unidades não residenciais, e você tem uma segunda piscina semiolímpica, no rooftop, no nosso terraço. Vale a pena conhecer, aqui o Versa Brooklyn. Somos de volta aqui na CESP, com o Sabelo Orlandi, a CESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, é a nossa associação, que gentilmente abriu suas portas para a gente fazer essa entrevista com o Sabelo Orlandi. Sabelo, agora já perguntas mais direstas, vamos caminhando para o final aí. Você acha que você tem chance contra a Leila Pereira? De verdade, Sabelo, você acha que é muito difícil? Acho que é muito difícil, mas eu acho que tem chance sim, se eu for, porque eu tenho um relacionamento muito bom com os quadros que compõem o conselho, então acho que eu posso encontrar uma condição boa no conselho, no filtro, não somente garantir o filtro, mas se houver essa aglutinação em torno do meu nome, talvez com a campanha deflagrada, com as minhas ideias, conseguir uma condição boa. Veja, o próprio Mário Genini chegou muito perto disso agora, na eleição com o Serafim, e aí vai para o sócio. O sócio é uma outra realidade, a eleição do Palmeiras hoje é um outro cenário, não é só ali pelo conselho. Quando você fala assim, ah, bom, por que você vai sair, Sabelo? Ela vai ganhar, sabe? Você já deveu escutar disso algumas vezes. Muito, muito. O que você pensa assim, Sabelo? Eu acho que essa forma de se pensar, isso não pode contaminar lá na frente? Ah, ela já ganhou, não vou nem voltar no Sabelo, porque Merlin não vai ganhar. Sabe esse pensamento assim? sim, sim, mas eu acho que isso também é algo que pode ser trabalhado e pode ser mitigado, mas aí você precisa ter oficialidade e poder ir para a rua, poder ir para o clube, para sentar. Agora eu sou, eu vou... Por exemplo, eu estive lá, nesse final de semana que passou, eu fui viajar, mas no final de semana anterior eu estive lá e com o pessoal, a gente tem o futebol lá do sábado, tal, de manhã, aí depois eu passei um pouco e encontrei os amigos e tal, e todo mundo veio me indagar sobre isso, sem oficialidade, não dá para você trabalhar, mas eu acho que é um caminho, porque aí o sócio também vai entender, o clube tem demandas, o associado tem demandas, eu as conheço... Aliás, muita coisa se fala nessa, velho, que os presidentes se importam muito mais com o futebol e o Paulo Nomeiro era uma das críticas que ele sofria, era isso, ele não dava atenção para o social e que a gente percebe que o sócio tem essa, o cara que frequenta o clube lá, o Palmeiras, para ele, às vezes, é até mais interessante do que se vai contratar o cara, é saber que está funcionando a piscina, a quadra de tênis, o cara tem espaço para poder jogar, a vivência no clube, a academia funcionando em ordem, a piscina limpa, tem essa demanda também, né, ser o presidente do clube, não só do futebol. Do clube, totalmente, eu acho que, e o clube tem, veja, o clube, depois da reinstalação pós-obra do Allianz Parque, ainda demorou uns dois anos até os prédios, o clube hoje, é um clube muito bom, é um clube bem equipado, moderno, é um clube asseado, você vai lá, ele é bonito, ele é limpo, a minha experiência de associado é uma experiência positiva, é claro que, na prestação de serviços, o aperfeiçoamento, ele tem que ser constante, ele tem que ser perene, mas a minha experiência de sócio, pô, meus filhos, hoje, a minha esposa frequenta a academia, não tem que ver, meu filho joga basquete, treina basquete, eu faço o meu futebol, a gente usa piscina, é claro, você vai no final de semana um pouco mais cheio, agora vai voltar, você tem que ir munido de paciência, mas isso em todo lugar, mas o clube funciona bem, precisa de alguns ajustes, tem questões pontuais, que são demandas do sócio e do próprio clube, então assim, rever horários de funcionamento, sobretudo agora com a volta da pandemia, então tem a questão relacionada à piscina, a fazer toda uma obra, ela quer uma obra estrutural de equipamentos, mas também de fazer um masterplan, a piscina que é a área mais, é a área a única, mais original do clube, que permaneceu intacta ao longo dos anos, e você tem, é uma área nobre do clube, e é uma área que além de toda essa função, que é a função social da piscina e tal, mas ela também atende muitos outros eventos, festa junina que dura um mês, ela atende o Réveillon, hoje ela tem uma construção, que era um antigo restaurante, transportado lá para o prédio novo, que é aquele restaurante bacana, então você tem uma construção lá, que pode servir de apoio a essas novas realidades, como a Versailles Tilly, tem muita coisa para fazer ali, então o clube tem que revisitar a história do, eu sempre falo isso, e é uma coisa que não ecoa, mas que é uma coisa fundamental, revisitar a situação do clube de campo, para entender do clube de campo, até que seja uma questão de falar assim, ah não, deixa como está, que é assim mesmo, mas você tem que ter um instrução de viabilidade, vende, não vende, incrementa, como é que a gente pode... Há uma frequência no clube de campo? Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Poderia até se pensar, se vale a pena se ter o clube de campo? Poderia, ou poderia se dar ele alguma outra destinação, ou poderia se concluir no final do dia, deixa do jeito que está, mas o ponto é o seguinte, a cidade mudou, é uma outra realidade, realmente hoje, para você ir para lá é muito mais, é um transtorno muito maior do que você antigamente. Qual que é a localização, o interior de São Paulo? É na região de Guarapiranga, indo para Parelheiros. Não é interior, desculpa, é Parelheiros. É isso, é ali na Kennedy, onde tinham os clubes, tinha um monte de castelos, do Palmeiras até mais para frente, mas, talvez você tenha uma forma de incrementar, precisa entender um pouco essa realidade de lá. Tá, Savela, aproveitando, você falou do Mário Janine aí, o nome dele está sendo comentado também. Tá, você ouviu alguma coisa? Também foi diretor de futebol, mas de uma outra gestão. Tive com ele no clube também recentemente, outro dia, mas ali socialmente tinham outras pessoas, ele não comentou nada comigo. Tá. Mas depois sobre, por outras pessoas, eu falei com ele, essa semana, né, e, veja, eu acho, o Mário é um quadro, é, que tem que ser considerado, é um quadro que se fortaleceu novamente, né, ele teve uma votação muito específica. O nome dele surgiu aí. Mas independente disso, porque ele é uma pessoa muito querida no clube, é uma pessoa que também tem, o pessoal, às vezes, o espectador vai falar assim, ah, isso é bobagem, falar disso, mas tem uma relevância, a gente que faz parte do ambiente político, que tem a nossa contribuição dentro do clube, tem que considerar isso. O Mário tem uma ficha também de serviços prestados, foi diretor, foi vice-presidente, uma pessoa muito agradável, tá um quadro preparado, né, não sei até onde, porque ele também, ele não, diversamente de mim, que estou num projeto de dois anos, pensando, preparação, tudo planificado. Agora que apareceu o nome dele, né? Ele agora apareceu, o pessoal tem conversado com ele, para ele também tem um certo ineditismo. Em resumo, ele não tinha pensado isso até outro dia, mas eu disse a ele, eu falei, pensa, vamos conversar, entendeu? Nesse cenário. Você aceitaria ele como seu vice? Você já tem informação de serviços? Eu aceitaria, não tenho dúvida. Você tem informação? Não, 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 não. Não tenho, porque eu acho assim, primeiro precisa ter essa definição. Mas você comporia, ah, poxa, tá bom, vai, majoritários em torno do meu nome, é uma bobagem eu movimentar nesse sentido de descer o degrau. Aí sim, você fala assim, pô, eu acho que dá, aí eu vou olhar para baixo. Mas para ser objetivo, para não, o Mário, com certeza eu consigo, se ele, né, admitindo, mas se fosse indicado para cabeça, eu iria, mas nessa condição não quer, a gente nunca sabe também. Claro, como que é a pessoa. Mas eu me dou muito bem com ele, confio nele, acho que é uma pessoa que pode agregar muito. Savela, eu perguntei isso para o Paulo Jus, vou perguntar para você, eu sei que você não vai fugir da pergunta, não é fácil, eu reconheço que não é. Uma prática que existe, não só no Palmeiras, pelo menos a informação que existia, ou já existia uma prática, de que o cara está negativado, não está devendo o clube há 300 mil anos, lá os caras dão uma checada lá no nome do cara, vê o que o cara está devendo, aí os caras, não, eu vou acertar suas condições, você vai poder voltar a frequentar o clube, mas em troca, eu quero que você vote na gente. Não só no Palmeiras, isso já foi falado no Corinthians, no São Paulo, N clubes. Essa prática, você já ouviu falar no Palmeiras, o que você pensa dessa prática? Ah, eu já ouvi falar, obviamente, eu estou há 20 anos lá, participei. Aliás, isso não é falar de hoje, não vamos falar que vão me ligar na tal gestão, não. Isso aí já vem anos falando sobre isso. Tanto é verdade, tanto é verdade, que existem até atos normativos dentro do clube, que criam as condições favoráveis a isso. que até permitem que o cara... Você tem até um período anterior, há três meses antes da convocação da eleição, para regularizar a sua situação com amnistia e pagar só três mensalidades, por exemplo. Ou você pode, em última análise, ir lá no dia da eleição e pegar todo o teu passado, eu tenho cinco anos de inadimplência, se você quitar os cinco anos, você retoma a sua condição e automaticamente pode votar. Então, essa é uma faculdade. Veja, tudo que é feito, às vezes, pode ser feito com boa intenção e pode ser usado pelo mal. Então, a gente tem que olhar com muito carinho. Porque também, você tem que admitir o seguinte, numa situação pura, o associado deve deter esta prerrogativa. Olha, eu me afastei do clube por razão XPT, tive problemas financeiros, não tive que pagar. Mas eu quero votar. Eu quero votar. Eu gostaria de votar. Eu gostaria de votar, Exatamente. Porque, como ele tem deveres com o clube, estatutariamente previstos, ele também tem os direitos. E os direitos políticos são um. Então, nesse cenário, agora, é claro que a gente ouve isso, é claro que a gente vê movimentações nesse sentido. Inclusive, até de emprego, de outras coisas fora clube. É, também, também. Assim, Fred, eu também não sei até onde isso ou aquilo se efetivou. Já ouvi muito, achei muito interessante, você fala, muito importante falar isso, porque eu entrei há 20 anos atrás, minha primeira eleição foi em 2001. Então, é um assunto que é um assunto pretérito, não é um assunto... Não é de hoje. Não tem que ser carimbado na atual gestão. Não é da atual gestão. Mas que isso é comentado, isso é comentado. Agora, eu acho que... Eu não gosto desse caminho. Não gosto desse caminho. Eu vejo outros caminhos. Então, se você me permitir, só um minuto. Claro, fica um todo. Por exemplo, tem um grupo político, que agora também se afastou um pouquinho, mas que era o grupo do Fanfula. Sim. O Fanfula fez... Tem o Fronterota lá. Do Fronterota, que fez parte da gestão do Paulo e tal. O Fronterota, o grupo Fanfula... Porque eu falo que eu conversava bastante com ele em redes sociais. Entre outros. Sim. O próprio Alexandre Zanota... O Zanota também, que hoje é o Mousinho. Hoje continua no jurídico, o Zanota não continua? Ele é vice-presidente do Maurício. Tá. É verdade. O grupo rachou um pouquinho. Mas o Fanfula começou uma organização, no final dos anos 2000, antes dos anos 2010, de se mobilizar pelas redes sociais, pela internet, fazer com que os seus integrantes passassem a serem associados do clube. A partir dessa associação do clube, organizar como eles votariam. Isso é uma coisa correta, porque isso é um movimento. Isso é um movimento. Isso não é um assédio. Isso não é uma computação. É diferente. Isso eu não gosto muito. Eu, nas minhas eleições, agora eu não participo mais das eleições, porque eu me vitaliciei em 2016. As minhas eleições sempre envolveram uma outra prática, que foi buscar o voto a voto, né? Inclusive votos que a gente sempre fala lá no clube, alguns fora do clube, pessoas que frequentam menos, mas que pela história e pelo Palmeiras e tal, tal, tal. Eu sei até de gente que pegava o carro e virava motorista e ia caçando os caras. É. Tem tudo isso. É, a gente acaba sabendo. A gente cobriu no clube e a gente acaba sabendo de várias histórias o esforço que o pessoal faz para conseguir, pelo menos um voto, né, Savera? O cara faz aquele esforço. Pois é, pois é. Mas são coisas que, claro, que a gente sempre pergunta, porque é importante a gente ter ideia do que pensa o Savera em relação a isso. Savera, então, essa é a sua expectativa. Quem sabe a confirmação do seu nome como candidato. A possibilidade é, a partir daí, você entrar firmemente na campanha. Você toparia um debate com a Leila Pereira? Você acha que ela toparia um debate com você? Toparia sem problema nenhum, acho que não. Acho que ela não toparia. Acho que ela não toparia. Acho que ela não precisa e ela não iria se expor. Mas se ela se dispuser, é com o maior prazer. Estou preparado e estou totalmente à vontade. O que aconteceu na eleição do conselho deliberativo que o Serafim ganhou do Mário Giannini, de uma diferença pequena, 14 votos? 14 votos. Te dá ânimo? Dá, dá, dá. Mesmo que agora você vai para a Savera Gerardo Sócio, é um grupo maior votante, mas te dá um ânimo que... Me dá um ânimo e... Mais do que isso, Fred, eu acho assim, se eu for validado e tiver a condição de iniciar uma campanha, eu também posso angariar, mesmo entre outras pessoas daí, do grupo de lá, porque eu tenho muitos amigos. Eu acho que aí parte para uma questão de discussão de ideias, de construção e tudo mais, que pode ser até que eu vá angariar alguma coisa do outro lado. Você tem conselheiros novos, tem conselheiros que não estão tão ligados ao pessoal da gestão, porque toda gestão é excludente, não tem como. Não cabe todo mundo. Não dá a todo mundo participando. E os compromissos assuntos... Aliás, você me lembra uma coisa. É tentar caber todo mundo com os cargos no clube. Como que você vê isso? Porque a gente sabe que tem assessor da presidência de um monte de coisa lá, né? Você vê com bons olhos isso? Você vê perigosamente isso? Ou é realmente uma forma de tentar agrupar o maior número de pessoas que foram favoráveis à gestão? Fred, excelente pergunta, porque é assim, também é muito fácil as pessoas baterem, né? Pô, tem cento e tantos... Isso eu ouvi desde que eu entrei lá e os presidentes foram se sucedendo e eu não vi mudança disso. Ninguém diminuindo o número, né? Eu não vi mudança disso, né? Então, assim, existe também uma tentativa de colaboração com quadros do clube, porque envolve a contagem de anos no exercício de cargos para outras finalidades, como a benemerência, a vitalicidade, entre outras. Eu acho assim, mas também não pode generalizar, porque quando fala assim, ah, o fulano é diretor do boliche, sei lá, de uma coisa menor, há necessidade que departamentos menores tenham também sua condenação, sua diretoria, alguém que responda por eles. O que eu sou contra é, por exemplo, para dar um exemplo prático, hoje, naquelas ditas assessorias especiais da presidência, nós temos mais de 30 nomes. Ninguém, nenhum executivo, nenhum precisa de 30. Agora, de novo, não cabe generalizar, porque 3 ou 4 o presidente tem que ter. É prerrogativa, seja para que tenha função executiva, seja para ele se aconselhar, seja para ele se lamentar, para o que for. Então, um na questão jurídica, um na questão financeira, um na questão de marketing, ele tem que ter. Então, o evento, o presidente não pode ir, vai o assessor representá-lo. Exatamente, para fins de representação, entre outras. Então, nesse cenário, sim, eu acho. Deve diminuir, agora, por exemplo, aí falam, a diretoria social, poxa, tem 3 adjuntos. Eu vi algumas diretorias que até transformaram algumas coisas. A festa junina que eu mencionei há pouco, do Palmeiras, hoje, é um grande atrativo, ela dura um mês e meio, é um sucesso. Sim, já fui algumas vezes. É um ambiente familiar, você vai com a sua família e tudo mais. É necessário que a diretoria social, o diretor tenha 3 adjuntos, porque eles têm muito trabalho, Fred. Sim. Eles fazem, efetivamente. Seja um calendário, eventos. Exatamente. Então, pode parecer que eu estou te respondendo, é uma bobagem, mas assim, claro, claro que tem que olhar e tem que manter. Eu acho que não pode ter fisiologismo, dar por dar. Mas se tiver, necessariamente, que você ter 68, não adianta falar por si, só que 68 é muito. Não, tenho função para 68, eu vou ter 68. E, para fechar, agradecer o Savera Orlando aqui com a gente. Savera, o caso não dê, vai. Caso você seja candidato, perca ou caso você não saia como candidato. Daqui 3 anos, mudou, agora são 3 anos. Você pensa em sair, é algo assim, é uma condição que você tem. Eu quero ser presidente do Palmeiras, eu quero ser candidato a presidente do Palmeiras, ou realmente eu quero ser presidente do Palmeiras. O Paulo Nova tinha um sonho aí e virou presidente do Palmeiras. Você tem esse sonho, eu quero ser presidente do Palmeiras. Se não der agora, daqui 3 anos, eu vou querer. Não, eu tenho esse sonho, se não der agora, que pode não dar, seja por uma derrota, seja por nem ter acesso ao pleito, que eu vou saber, falei isso para o presidente Mustafa Contour, esse outro dia, eu falei, eu vou saber considerar isso, não tem problema nenhum. Você não vai agir com... Eu sei, por exemplo, em relação a ele, que eu não sou o preferido dele, não sou nem a segunda opção. É isso que eu não entendo. Mas assim, não tem problema nenhum. Agora, claro, eu não sei se daqui a 3 anos, mas eu vou voltar a conjugar esse sonho, que é realmente... Esse momento foi o momento que se apresentou para mim como um momento que eu estou muito preparado e que a vida me permite... Está tudo convergindo para que você pudesse ter a possibilidade de ser candidato. Está tudo convergindo e mais do que isso, Fred, aí eu encerro a resposta também. O momento que eu vejo, seja do Palmeiras, seja do futebol, é o momento mais propício para que eu gostaria de dar a minha contribuição, de dar a minha colaboração. Porque não só dentro do Palmeiras, mas fora do Palmeiras, seja através da BEX, que eu sou filiado desde a fundação, seja através do IBDD, que eu participo às vezes como professor convidado, como colaborador do site jurídico Migalhas na área do esporte, com o meu amigo Rodrigo Monteiro de Castro. Então, eu tenho hoje um envolvimento com todos esses temas e o futebol passa por um momento disruptivo, de mudança. É a liga, é o clube empresa, é a lei do mandante, é a aposta. Você tem uma miríade de oportunidades. Então, eu quero estar nesse momento. Então, por isso, agora, finalizando mesmo, se eu tiver acesso ao pleito e perder a eleição, eu vejo, antes até de conjugar uma eleição daqui a três anos, eu quero continuar nesse processo de colaboração nesses anos. Eu acho que eu tenho que produzir, continuar publicando meus textos, as minhas ideias, continuar meu trabalho na BEX, que é um trabalho relevante também. Tem um trabalho que a gente gostaria de desenvolver aqui em São Paulo com a Federação Paulista e apresentar isso num outro momento, em termos de monetizações, em termos de coisas. Então, assim, eu acho que eu posso contribuir, principalmente dentro do Palmeiras, se eu concorrer e ela for a vencedora, e ela me permitir, né? Isso é um receio que eu tenho um pouco, além dos conflitos, essas coisas que a gente falou, mas, assim, eu vejo nesse processo de cooptação o clube menos arejado hoje. Então, isso cria uma situação de, assim, de você ter menos condição de opinião e tudo mais. Mas eu gostaria de contribuir também com isso, porque... E aí, Fred, para finalizar isso... Não, fica à vontade. Sem falsa modéstia mesmo, sem falsa modéstia, eu estou muito credenciado para essas discussões. Porque eu examino, porque eu estudo, porque eu debato. A questão do clube empresa, por exemplo, o Rodrigo Monteiro de Castro e o Mansur, que são os idealizadores do projeto, essa história nasce em 16. A gente está junto desde 16. Eu conheço o processo na origem, no nascedor. A questão do mandante, idem, entre outras. Então, eu acho que eu tenho muito a contribuir e vou contribuir. Eu vou continuar um trabalho. Eu acho que nesse cenário seria um contraponto. Na torcida para que uma gestão dela também seja exitosa, para que ela possa fazer uma rota de correção de algumas situações que aconteceram na gestão do Maurício. Também exitosa, é verdade. Muito exitosa. Mais com críticas. Mais com algumas questões. Sim. Savelho, antes de você até perguntar se faltou alguma coisa para você falar, só rapidinho, você foi diretor de futebol. Para você, na vida política do Palmeiras, foi bom ou foi ruim? Ou não tem isso, bom ou ruim? Ter sido diretor de futebol? Não, foi bom. Foi bom. Para você, foi bom? Foi bom pela oportunidade, pelo conhecimento. E mais do que tudo... Não te marca um pouco, às vezes, as críticas? Porque o cara... Marca, marca. Porque o conselheiro é torcedor também. Sim, sim, não marca um pouco. Não tem um desgaste? Esse desgaste está superado. Já passou. O tempo passou. As coisas são... Volúveis. Aquilo que a gente fala parece, de novo, um lugar comum. É muito dinâmico. Futebol é verdade. É verdade. Mas, assim, existem queixas. E, assim, eu... Também tenho como responder a muitas coisas, outras não, assim, mas o resultado final é muito positivo. Eu falei isso recentemente, até porque o Della Mônica anda meio fugido, né, do clube, assim... Fugido não é a palavra, mas... Mas, também, ele está se cuidando com muito. Ele fala com a gente no Natal, ele não sai de casa. Aliás, ele costuma, né, de uma forma... De manhã ligar para o dia aniversário. E... Mas, assim, eu falei recentemente isso, assim, pô, eu vou ser eternamente grato a ele por essa oportunidade, né, que ele me deu lá atrás. Porque uma coisa foi o coffee que eu concorri, e fui lá e fiz a minha campanha, né, ele foi uma indicação. Mas foi positivo, sim. E, assim, amigos até hoje, né, e foi o que complementou a minha inserção dentro do futebol. Faltou alguma coisa, sabe, era para falar? Acho que falamos bastante coisa, faltou alguma coisa? Não, da minha parte, não. Assim, eu, para finalizar, eu diria também porque eu acabei ficando, né, como um crítico feroz das coisas e tal. Assim, eu tive muita convicção das coisas que eu fiz. Fui muito criticado em relação aos trabalhos que eu fiz na época da conversão da dívida, né, por um processo político. Mas tem muita tranquilidade, tanto que quando eu fiz, foi a votação no coffee, inclusive com o vice-presidente atual, com membros atuais, o meu relatório foi aprovado por unanimidade. Todo mundo teve um entendimento desse relatório. O nosso grande companheiro, o ex-presidente do Conselho, Antônio Pompeu de Toledo, falou para mim, né, que eu fiz questão que ele lê esse material, ele nem era ligado ao coffee. Ele falou para mim, é um júbilo para o Palmeiras ter um quadro como você que prepara um trabalho desse tamanho. Então, é uma coisa... E também em relação à gestão do Maurício, eu gosto do Maurício, eu não tenho nada contra ele, acho que ele fez... Ele teve muita dificuldade, né, por conta do processo político, você mencionou, desde a saída ele teve e tal, mas assim, ele se recuperou. É natural, a gestão dele, o saldo final da gestão dele é um saldo exitoso, porque a parte esportiva é preponderante, e as conquistas, né, sobretudo de 20, ele teve dificuldades antes. Mas assim, tem aspectos... A questão da imagem, ele melhorou muito, ele teve um momento que a imagem também ficou comprometida, seja pelo insucesso esportivo de 19, aí entra aquela história da inveja verde, que não teve adesão, ninguém gostou daquilo, ficou muito antipático, mas ele recuperou isso no passado, com a pandemia, manutenção dos funcionários, com outras ações sociais, então ele está de parabéns por isso também. Agora, claro, o processo político, na minha visão, foi um desastre, ele recebeu o clube pacificado, candidato único, e deixou o clube dividido, e hoje é meio uma tirania, uma coisa, uma censura, é sindicância, tal, tal, tal. Aspecto financeiro, apesar do incremento da receita, pô, é grande e tal, mas uma despesa contraiu uma dívida sem muita objeção e tal, então assim, tem que ser analisado linearmente. Mas é claro que o saldo é positivo, e se alguma crítica foi feita, foi de... sempre veio no fim do dia de uma forma construtiva, porque a gente está lá pelo bem do Palmeiras, não por outro motivo. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço, Saverio, muito obrigado, boa sorte para você, Saverio. Obrigado. Agradecendo aqui o Saverio Orlandi, participou aqui do A Bola Não Para, fica para você também, palmeirense, não palmeirense, você, conselheiro que assiste, está aberto aqui o A Bola Não Para, para todos que quiserem se manifestar, você que vive a política do Palmeiras, quiser falar, está aberto, assim como para a Leila Pereira, que hoje oficialmente é candidata à presidência do Palmeiras. Voltamos na segunda-feira com mais uma edição do programa A Bola Não Para. Um abraço a todos. E aí, tchau, 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 Obrigado.